Um corretor de veículos, Adailson Veloso da Costa Bizerra, de 40 anos, foi morto na frente da mulher e de duas filhas. O fato aconteceu na Vila Costa Rica, na zona sul de Teresina. O filho da vítima é suspeito de ter cometido o crime, a mando de uma facção criminosa. O fato deixou a polícia ainda mais preocupada com o desfecho desse caso. Acompanhe a reportagem feita por Tiago Mello. A vítima está em pé no meio da rua. Os assassinos param o carro e começam a atirar. Uma mulher tenta intervir. Dois criminosos descem do veículo e seguem atirando. A dupla retorna e o carro vai embora. O alvo, o corretor de veículos, Adailson Veloso da Costa Bizerra, de 40 anos, levou vários disparos e morreu no hospital. Segundo a companheira da vítima, sim, as crianças estavam no carro. É por isso que ela sai, ela afirmou que saiu do carro e pediu para eles pararem de atirar, porque havia criança no carro. O carro onde a família estava teve duas perfurações de bala, mas os passageiros não se feriram. O crime foi no início da noite de sábado na Vila Costa Rica, zona sul de Teresina. Adailson, o alvo, era condenado por tráfico. A polícia suspeita que ele foi morto por ter relação com um faccionado conhecido por Fantasmão, preso na semana passada. Esse indivíduo é um elemento violento, que está preso por homicídio. Ele foi acusado, denunciado, aliás, por ter participado da execução de um jovem aqui em julho do ano passado e ateado fogo no cadáver dessa pessoa. E depois disso ele cometeu um outro crime sem o consentimento, segundo a investigação da facção. Em razão disso, a facção expurgou. E então acredita-se, aliás, a hipótese é de que a vítima, por ter proximidade com esse indivíduo, acabou sendo assassinada. Naturalmente vamos verificar se há fonte de provas que corroborem essa afirmação. A polícia já tem suspeitos. Informações apontam que os executores são membros do bonde dos 40 que estariam decretados para morrer pela própria facção por terem descumprido estatutos. O delegado nos revelou que apura a possível participação de um filho da vítima no crime. Estamos ainda tentando localizar para tentar ouvi-lo, a fim de que ele nos dê mais esclarecimentos acerca dessa hipótese. Como já é de conhecimento aqui de vocês, existem câmeras de segurança. Estamos analisando essas imagens para verificar se as características daqueles indivíduos, de fato, são coincidentes com as características dos suspeitos. O caso é investigado pelo DHPP. Agora temos a verificar se o responsável pouco dos que vai discutir o processo de segurança dasителей. E aí Trim de uso do quadro.